E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de redes da Cisco Networking Essentials. Bora lá para o capítulo 6. Muito bem, já estamos aqui com o capítulo 6 aberto. O capítulo 6 é a criação de uma rede residencial. Os objetivos desse capítulo são comparar diferentes tipos de conexões de rede, explicar como um Wi-Fi funciona, conectar clientes PC sem fio a um roteador sem fio, comparar as opções disponíveis para a conexão de um provedor de serviço de internet, um ISP, configurar os dispositivos de LAN sem fio para proteger dados e rede, e explicar como configurar dispositivos móveis, os nossos celulares, uma rede sem fio. Inicialmente, a gente tem aqui o funcionamento da rede residencial, que é a internet, o seu roteador ou seu modem, e os clientes que tem aí dentro, os computadores, smartphones, tablets, tudo que tem dentro da sua rede. Há algum tempo atrás, você só teria dentro da sua casa um desktop, mas com o tempo aí, a evolução, vieram os notebooks, os tablets, os celulares, e hoje a gente tem diversos dispositivos, além desses, que podem estar conectados aí à sua rede. Com isso, a rede sem fio, ela acabou trazendo para a gente uma série de vantagens, uma série de benefícios, dentre eles a mobilidade, a escalabilidade, que é o poder crescer essa rede aí sem me preocupar muito com diversos equipamentos, a flexibilidade também de estar conectada a qualquer hora, em qualquer lugar da casa, a economia, porque os custos de um equipamento sem fio são menores do que de uma infraestrutura cabeada total, o tempo de instalação é muito mais rápido do que se você tivesse que passar os cabos, descer pela parede, fazer as ligações de tomadas na parede, e a confiabilidade nos ambientes mais exigentes. Então, existe aí a instalação fácil em situações de emergência, caso a gente precise aí criar uma rede em um ambiente que não é muito amigável, ou que a gente não tem muita flexibilidade de mexer, de alterar, então a rede sem fio, ela acaba sendo mais prática. Os componentes de uma rede doméstica, inicialmente o provedor de internet, o nosso ISP conectado ao nosso roteador ou modem, que hoje tem uma série de funções, e todos os equipamentos que tem aqui, smartphones, os media centers, smart TVs, laptops, os jogos, telefones IP, câmera IP, tudo mais, que a gente pode ter dentro de uma casa. Todos eles são mais facilmente conectados de forma sem fio. Aqui tem então um modelo, uma imagem de um roteador padrão, de um equipamento padrão que a gente tem em casa, que normalmente ele tem algumas portas LAN e uma porta WAN. Essa porta WAN, ela é responsável por receber o link de internet. Você pode receber aqui o seu link de internet vindo ou de uma antena, que recebe a sua internet do provedor de maneira Wi-Fi também, você recebe aqui e distribui pelas quatro portas que tem. Ou você pode ter um modem, o modem disca para o provedor e o cabo do modem que sai, o cabo RJ que sai lá do modem, ele pode vir para cá trazendo internet e aí compartilhando. Além de compartilhar cabeado por essas quatro portas, a gente ainda tem a possibilidade de compartilhar da mesma forma usando o Wi-Fi. Então eu posso ter quatro computadores conectados aqui via cabo e ainda tem a possibilidade de ter diversos outros equipamentos conectados via Wi-Fi. A quantidade de equipamentos que possam ser ligados, a gente chama de pendurados em um equipamento, vai depender de cada equipamento. Dependendo do equipamento, você tem ali uma quantidade de dispositivos que podem fazer parte dessa rede. Então tem aqui uma descrição das portas. Aqui falando um pouquinho sobre o espectro eletromagnético, as frequências que utilizam as redes Wi-Fi, elas estão dentro da frequência de luz visível. Então aí não vou entrar muito em detalhes, é um conteúdo mais de física, mas a frequência está aqui dentro do espectro de luz visível. Então nós temos outras linhas aqui para outros tipos de equipamento. Falando então da frequência, a frequência aqui de operação, ela é de 2.4 a 2.4835 GHz e de 5.725 a 5.850. E aí nós temos os padrões, quais são esses padrões? Por criação aí, nós temos que a I3E, ela nomeou o padrão sem fio como 802.11. E aí nós temos diversas tecnologias dentro aqui de cada letrinha dessa. Então nós temos B, 802.11B, que agrega ali uma série de características, G, N e AD, isso em 2.4. Em 5 nós temos A, N, AC e AD. Cada um deles corresponde a uma frequência onde dentro disso você tem uma capacidade de transferência, uma quantidade de equipamentos, uma distância. Então tem algumas particularidades, a velocidade, né? Cada um tem umas particularidades e aí cabe um estudo um pouco mais detalhado sobre cada um deles. Não é a nossa ideia aqui. Aqui falando um pouco sobre as tecnologias com fio, só para lembrar, né? O par trançado, o coaxial e aqui a rede usando rede elétrica, né? Pode ser também. E ainda cabe a gente falar aqui sobre a fibra ótica, né? Que também ela utiliza aí um meio de cabo para transferir isso, mas ele não é um par metálico, não é um cabo metálico, né? Ele é ali por vidro e ele transfere ali luz. Então aqui, né, voltando a falar, é importante a gente entender que existe uma faixa de frequência, na verdade aqui são três faixas, que são faixas que não necessariamente são regulamentadas, ou seja, eu não preciso entrar em contato com o governo e falar que eu vou usar. Elas são faixas abertas para utilização. Tanto que existem diversos telefones sem fio que trabalham nessa frequência. E aí ficando a frequente 2.4 e a de 5 para Wi-Fi e para algumas outras coisas. Por exemplo, aí a gente tem o micro-ondas, que pode atrapalhar um pouco essa emissão aqui desse sinal. Então se você tiver um local onde tem um aparelho de micro-ondas, na hora dele emitir as ondas, né? Na hora que ele estiver funcionando, pode ser que você tenha uma interferência na tua rede Wi-Fi. Lembrando que essa variação, ela vai ser responsável por trabalhar os canais. Aqui então nós temos basicamente uma configuração, uma tela de configuração de um roteador, né? Esse roteador, ele é encontrado dentro do Pact Tracer para a gente fazer o teste, mas o importante aqui é a gente verificar cada uma das suas partes, né? Então aqui ele tem quatro partes, sendo que a primeira é sobre qual é a rede, né? Qual é o tipo de tecnologia daquela rede. Se ela é B, se ela é G, se ela é N, ou nesse caso, que hoje acaba sendo o mais comum, é o Mixed, ou o Misturado, né? Todos juntos. Porque você tem hoje equipamentos que atuam em diferentes faixas, né? Equipamentos que têm diferentes tecnologias. Equipamentos mais velhos, equipamentos mais novos. Então todos esses equipamentos aí, eles podem trazer a necessidade de trabalhar com uma ou com outra rede. Quando você deixa o modo de rede misto, ele vai trabalhar todas. O SSID, que é o nome da rede, né? A identificação da rede, ela precisa existir para que você possa encontrar essa rede e fazer o acesso, fazer a conexão. Aqui, né? Do rádio Band, aqui, é o canal que eu comentei, né? Lá, se a gente pode modificar os canais andando de 20 em 20 ou de 40 em 40 MHz para criar canal de 1 a 10, de 1 a 12, de 1 a 15, vai depender aí do teu equipamento, vai depender da forma com que... da rede que você está utilizando, né? Então você tem aqui o rádio e o canal, esses dois aqui. Quando você trabalha os tipos de canais aqui, eu tenho já uma lista, né? Não dá para abrir, mas eu tenho uma lista aqui, que ele já vai me falando quais são as frequências. Vai depender do que você configura aqui, ele vai trazer uma lista. E o Broadcast SSID, habilitado ou não, é para você propagar o nome da rede. Então, se você quiser criar uma rede e deixar ela oculta, só quem sabe o nome da rede se conecta, você habilita, você desabilita o Broadcast SSID. Broadcast, a gente já viu, né? Que é o enviar para todos. Então, quando você desabilita, não é todo mundo que vai ver, não é todo mundo que vai receber, só quem realmente sabe esse nome, que vai conseguir utilizar, fazer aí a tentativa de conexão nessa rede. Falando aqui um pouco mais sobre canais, então, nos canais, é interessante que a gente, se tiver dois equipamentos próximos, que a gente não deixe no mesmo canal. Os canais, eles podem se interferir. Às vezes, se você tem uma rede e vários roteadores próximos, os canais precisam estar distantes. Isso acontece também na nossa casa. Se você tiver vizinhos que tem aí os equipamentos, pode ser que o vizinho tenha o mesmo canal que o seu e aí a sua rede, ela perca qualidade, porque ele vai tentar conectar na rede do vizinho, dependendo do local da sua casa que você tiver, se tiver no mesmo canal. Então, canais diferentes para que ela não influencie aí, um não atrapalhe o outro. Então, tem softwares para fazer essa análise e tal. Aqui, então, é o funcionamento que a gente tem aí de gerenciar essas várias sessões. Eu vou deixar ele rodar inteiro aqui e aí depois eu explico cada uma das linhas. Jó, então, o que aconteceu? Inicialmente, o H1 fez um request send para o access point, para o roteador aqui. Ele falou assim, ó, eu preciso enviar uma mensagem, tem canal livre? Aí, na hora que ele recebe o clear to send, quer dizer, ó, tá livre, pode mandar. Daí, ele envia os dados. Enviando esses dados, né, existe aqui a tabela de MAC e ele vai enviar para o destino correto. E depois, ele manda esse último pacote, né, o ACK, falando, ó, já terminei aí. Ele avisa todo mundo que não tem mais nenhuma transmissão e aí o access point também já fica ciente que ele pode verificar se outras transmissões estão tentando acontecer para liberar. Então, esse método aí, né, é o CSMA CA. Que é o quê? É um cara que gerencia, né, esse access point é um gerenciador, é o cara que controla para essa funcionalidade estar sempre presente ali para que ela consiga funcionar da melhor maneira. Então, a origem solicita, ele verifica se os canais estão livres, avisa que tá, ele manda. Então, ele faz esse gerenciamento para não haver colisão de dados e para melhorar aí a velocidade, melhorar o desempenho, melhor dizendo. Quando a gente vai fazer a primeira configuração, né, a gente coloca o cabo de rede, né, na nossa placa. É interessante a gente observar as luzes, né. Geralmente, as placas de rede têm luzes indicativas. A luz de power, quer dizer, de contato, a luz de RX e a luz de TX, que é o receptor e o transmissor. Então, quando há a troca de informações, geralmente RX e TX ficam piscando, né, que tá havendo ali interação. Então, é interessante a gente observar para ver. Se você conectou um cabo e não acendeu nenhuma luz, pode sim ter um problema na placa, no cabo ou um mau contato entre os dois. Então, é importante observar isso. Fazendo, então, as perguntas corretas. Nós temos aqui, então, o roteador é exemplo do que a gente viu agora há pouco, né. Só para a gente lembrar aqui. Que nome eu devo dar à minha rede? Você precisa ter aqui um nome que seja próprio, que não seja o padrão. um nome seu, e que dependendo do tipo de rede, se você for deixar essa rede aberta, ela não pode ser um nome que seja muito chamativo para as pessoas tentarem conectar. Qual tipo de dispositivos irão se conectar à rede? Então, esses tipos de dispositivos vão te dar a ideia de que modo de rede que você vai atuar. Se é no misto, se é B, G, N, A, C, A, D, vai depender. Então, basicamente, é importante a gente conhecer os nossos equipamentos para saber aqui quais são os equipamentos que têm determinadas tecnologias para eu entender qual é o melhor. Quanto menos misto for aqui, você vai ter um desempenho, sim. Mas, a gente sabe que é difícil ter equipamentos iguais aí, né. Existem equipamentos que vão, continuam funcionando, mas vão sendo ultrapassados em tecnologia. Aqui, então, a filtragem por MAC. Existe uma funcionalidade dentro dos roteadores, que é o cadastro do MAC address. A gente já viu que cada placa de rede tem um número MAC próprio. Eu posso fazer um cadastro prévio dos MACs, e aí sim, só liberar o acesso no roteador para o MAC que esteja cadastrado. Então, isso é uma forma de eu verificar quem pode, ou de eu testar quem pode acessar a minha rede ou não. Ela entra também como uma medida de segurança que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui tem um laboratório, né, para configurar um roteador e um cliente sem fio. Vocês podem fazer no Pact Tracer ou podem fazer em casa, que é tranquilo aí. Acho que todo mundo já fez alguma coisa desse tipo. O que é um ISP? Então, o ISP é Internet Service Provider. É o seu provedor de internet. O teu provedor de internet, ele tem um link de internet muito grande. Muito grande mesmo. E o que ele faz? Ele te aluga um pedacinho daquele link. Então, basicamente, trocando em miúdos, o que o provedor de internet faz é isso. Ele provê para vocês o serviço de internet, tirando um pedacinho do link que ele tem. Então, ele tem um link grandão e ele vai cortando isso em pedacinhos e vai disponibilizando. Alguns provedores de internet, eles também oferecem outros serviços. Pode ser o serviço de hospedagem, serviços de FTP, mídia, VoIP, e-mail. Então, tem uma série de serviços que podem estar agregados. Mas, basicamente, o provedor de internet, ele oferece para vocês, como primícia, a internet. Ele tem lá a tua infraestrutura, um backbone, tudo organizadinho para te mandar a internet. Como eu me conecto? Então, como que funciona isso? Eu tenho, então, o provedor de internet que me conecta a um modem. E aí, me conecta ao computador. Em alguns casos, o roteador está aqui no meio, quando você tem vários equipamentos ou quando você precisa fazer algum tipo de autenticação. Lembrando que o modem, ele está presente em todos os tipos de conexão, só que cada um com a sua particularidade. Então, o Speed, por exemplo, tem o modem-modem mesmo. Se você tiver a fibra ótica, você tem a ONU, que também faz a discagem, a autenticação no provedor de serviço. Se você estiver trabalhando com uma rede sem fio, você também tem um autenticador, que é, geralmente, a antena que está em cima da sua casa, que faz a verificação, que faz a solicitação. Ou, em alguns casos, a discagem acontece por este equipamento aqui. Então, o provedor vem, ele configura os dois equipamentos, a antena em cima da sua casa e o seu roteador para fazer a discagem. Normalmente, então, se a gente só tem um computador, é provedor modem, que pode ser o modem mesmo da Vivo, pode ser aqui uma ONU, pode ser aqui uma antena que faz a autenticação PPPOE, ou qualquer outro tipo de teste de login e senha e libera a internet para você. Ou, nesse caso aqui, a mesma coisa, só que no meio aqui, um roteador para aumentar o número de pontos que podem ser acessados, seja por fio, seja por Wi-Fi. Falando um pouquinho sobre os provedores, só para a gente não fugir muito, aqui tem duas opções, o DSL e o cabo. O DSL, ele faz o uso da linha telefônica, então ele utiliza o mesmo meio de comunicação da linha telefônica, mas numa frequência diferente da voz. Então, por isso que ele consegue, que é o caso do Speed, ele consegue fazer aí a ligação sem deixar ocupado o seu telefone. Você pode também fazer por cabo, aquele que usa a internet via cabo, a TV via cabo, para trazer a internet também. Pode ser aqui o nosso sem fio padrão, o nosso GSM, o 3G do celular, via satélite ou a conexão discada. Essa aqui é mais antiga, ela usa o mesmo tom, ela usa a mesma frequência da voz. Então, ela usa a linha telefônica, mas ela trabalha na mesma frequência da voz. Então, por isso que bem antigamente, quando a gente conectava na internet, o telefone ficava ocupado. Então, tanto o primeiro quanto o último utilizam a infraestrutura da linha telefônica. Lembrando que aqui, a gente já tem uma atualização, que são os provedores servindo para a gente fibra ótica. Então, tem um cabo exclusivo de fibra ótica que nos traz aí o sinal de internet. Temos aqui as conexões via satélite. Isso aqui é um pouco mais comum, porque a gente tem no celular. Mas para a internet de casa, isso aqui é um pouco mais complexo, porque é bem caro para o doméstico. Então, é a mesma forma que o celular funciona com as suas antenas e o satélite que vem bem lá de cima, que vai trazer para as antenas. Geralmente, comunicações de micro-ondas utilizam esse tipo de sinal. Aqui tem uma atividade. Por que, então, que os hackers visam principalmente a rede sem fio? É simples, porque quando você tem uma rede cabeada, ele necessita ter uma ponta de cabo para poder conectar no equipamento e para estar na rede. E na rede sem fio, ele pode fazer aqui esse War Driving ou War Walking ou War Shocking, que ele faz essa verificação. Ele sai com o carro aí, ou andando com o notebook ou com o celular, tentando verificar sinais. E aí, verificou ali uma rede aberta ou uma rede que tem ali um SSID propagado, ele pode tentar invadir. Então, se ele tiver acesso aqui, ele consegue fazer coisas nessas redes. Então, a rede Wi-Fi é bem mais perigosa do que uma rede cabeada. A gente viu as vantagens, os benefícios, mas a gente tem algumas desvantagens também. Então, aqui, falando um pouquinho sobre a segurança, a transmissão do SSID, que eu comentei lá atrás. Se você deixar habilitado, o SSID vai ser visto. Se você desabilitar, ele não vai ser visto. As pessoas não vão encontrar aí a sua rede, a não ser que elas saibam o nome. Lembrem-se de alterar o nome padrão da rede. Então, quando você põe na tomada assim que chega, ele vem lá com o SSID padrão. Geralmente, o nome lá do fabricante ou um nome específico. E com a senha padrão, geralmente vem anotado embaixo do equipamento. Alterem isso, porque se ele tentar fazer a conexão padrão, se lá tiver padrão, ele vai acessar. Se você modificar isso, ele não vai conseguir acesso. É mais uma dica aí de proteção. Lembrando da filtragem de MAC, então, se você tiver com uma rede aberta, quer dizer, sem nenhum tipo de autenticação de senha, você ainda pode ter um pouco de proteção colocando o filtro de MAC. Então, cadastrando os MACs que podem acessar, ele vai fazer lá a verificação do MAC. Então, aqui, ele vai fazer a verificação para essa autenticação. Se você não tiver nenhum tipo de autenticação, na hora que ele bater na rede, ele vai falar, ó, eu tenho aí, eu queria entrar na rede. Se você não tem nenhum tipo de verificação, nem de filtragem de MAC, nem de senha, automaticamente, ele vai se conectar aí, vai oferecer todos os recursos que a tua rede tem para quem tentar conectar. Aqui, então, tem um videozinho do processo, né? Como é que ele faz. Então, ele tenta estabelecer a conexão. É normal quando a gente faz lá a tentativa de conectar numa rede. O que ele faz? Ele devolve um tipo de desafio. Se esse desafio é uma senha ou é um teste de MAC address, né? Ele responde falando, ó, eu quero o MAC ou eu quero a senha. Aí, ele retorna com o que tem, faz o teste de autenticação. Se, por acaso, a autenticação funcionou, né? Seja por MAC, seja por senha, ele vai associar. Nesse caso aqui, ele está verificando o filtro por MAC. Falando um pouco sobre a criptografia, né? Lembrando que sempre que você tiver a sua rede criptografada, o invasor pode até tentar verificar o que passa na rede, mas mesmo que ele capture essa informação, essa informação vai estar protegida por uma chave e essa chave vai não proteger totalmente, mas vai dificultar o processo do hacker. Lembrando que nós temos dois tipos, né? Na verdade, três, mas dois com o mesmo nome. Um é o app, o outro é o WPA. E hoje nós temos o WPA2. Lembrando que o WPA2, ele pode ir de 64 a 256, mas se a gente deixar configurado com o app, que é o mais rápido, o mais simples, ele pode ser quebrado aí em questão de poucos minutos. Em alguns casos, eu já vi até poucos segundos. Então, é interessante hoje utilizar a criptografia WPA2 com esse PSK, que vai fazer um método de compartilhamento de chave que vai alternando essa palavra chave de tempo em tempo, certo? Então, você vai colocar, a tua senha não vai mudar, tá? É só o desafio que ele faz lá que vai mudar. Então, mantém a sua rede mais protegida. Hoje, WPA2 é a que traz aí a maior segurança. Um Pact Tracer aí, né? Para montar, fazer as configurações de rede sem fio, mas ele já traz um PKA, né? Para vocês abrirem e só executarem as configurações. Ele já vem com um padrãozinho lá. Aqui, então, só fazendo um checklist do plano de segurança. Então, alterar os nomes de SSID, usuário e senha padrão, desativar a propagação da SSID, aplicar, quando possível, a filtragem de MAC, configurar a criptografia para WPA2 com essa autenticação, né? E, em alguns casos, aí, configurar a autenticação e a filtragem de tráfego em casos bem específicos, né? Mas esses quatro primeiros aqui é interessante que sempre tenham aí nas redes domésticas. Como que a gente conecta, então, o nosso dispositivo móvel à rede Wi-Fi? Eu vou passar isso mais rápido, porque a gente está acostumado a fazer isso todo dia, né? Então, como que a gente conecta um Android? Então, eu tenho aqui uma foto de um Android já bem antigo para vocês habilitarem, encontrar, clicar aqui do iOS, né? Para os iPhones. Então, é bem tranquilo aí esse método. Aqui é como que o processo, ele age, né? A configuração manual aí, você precisa colocar ali o nome correto e tal para fazer essa configuração quando o SSID não está propagado. Então, você tem que adicionar um nome de rede e aí a senha correta, porque você não tem ali o nome sendo visto. Aqui, então, para você habilitar os dados móveis, quando vocês precisam ativar o 3G, né? Então, aqui no Android e aqui no iOS, a parte de dados móveis. O Bluetooth, ele pode também transferir internet. Você pode ter aí compartilhamento de internet via Bluetooth. Não é comum, mas dá para fazer. Mas, principalmente, o que a gente faz aí com o Bluetooth é conectar dispositivos, né? Parear dispositivos. Então, é só habilitar ele lá e aí fazer o teste. Sempre, né? Nesse pareamento ou emparelhamento que a gente faz aí, um dos lados oferece um PIN e aí você tem que verificar de alguma forma, né? Ou clicando em cima do número que é igual, ou digitando um número que foi pré-configurado, né? Mas é necessário aí fazer o emparelhamento dos dispositivos para que eles funcionem. Principalmente dispositivos de multimídia, né? Que a gente tem aí. Aqui um laboratório para vocês fazerem a configuração do Wi-Fi no Android ou no iOS, ou nos dois, quem tiver a possibilidade. E aqui, o resumo do capítulo. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre as tecnologias de rede sem fio, um pouquinho o que a gente viu sobre segurança no meu roteador, mas, principalmente, como que eu posso ligar, como que eu posso fazer aí uma rede sem fio na minha casa com algumas características. Beleza? Pessoal, então, é isso. Terminamos aí o capítulo 6 do curso de redes da Cisco Networking Essential. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica, estejam gostando aí do material. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão ou crítica, entre em contato pelo Telegram, pelo e-mail, aqui nos comentários do YouTube, ou pelo Instagram, da forma que vocês preferirem. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau!